Música Fala aí pessoal, beleza? Falando aqui BRGN E hoje eu vou estar mostrando pra vocês mais um gameplay aqui no canal de Yu-Gi-Oh! 4BD Memórias Que graças ao feedback de vocês, eu pude estar trazendo mais um gameplay, mais um duelo Agora desafiando o Pegasus Então é isso aí, muito obrigado a quem deu o feedback, vamos lá, vamos partir pro gameplay Ali como eu já expliquei, os pontos de vida, 8 mil pra cada, no início, 40 cartas pra cada um Vamos lá, vamos estar tentando detê-lo Vou estar colocando essa carta virada pra baixo em modo de ataque E como é primeiro round, eu não posso atacar Vamos ver Lembrando que o Pegasus, ele pode ler a nossa... Ler a nossa carta, a nossa mão né, ele pode saber as cartas que a gente vai jogar Independente de quando ela virada pra baixo Vamos ver aqui Bé, vamos ter que sacrificar pra poder vir um deck bom Vou jogar tudo fora Colocando assim Vamos pôr assim ó, na sequência pra não perder as cartas Deixando o campo de território Que com ele talvez nós podemos ganhar Certo Vamos colocar em modo de defesa Porque o bicho dele é mais forte do que o meu O ruim cara, é que eu tô com as cartas iniciais do jogo mano Ele já, ele já tem aquele deck de 2 mil pra lá lá Eu tenho que ficar fazendo fusão com carta de 800 pontos Ó, veio aqui Vamos ver o deck dele ali Tá, pá, bicho Isso é um problema Deixa eu ver o que eu posso fazer Eu não sei se isso melhora, tipo Ele pode atacar diretamente meus pontos Isso é um suicídio que eu vou fazer Vou colocar virado pra baixo Ah, apesar de que ele lê minha mão né Bom, ele botou um magic cart Vai atacar diretamente os meus pontos de vida agora Tem que vir a carta da Das meninas Hayjag Hayjag acho que não vai funcionar Vou usar, mas acho que não vai funcionar Bom Utilizei a carta mágica Vou ter que tá passando a rodada aqui Ó lá, ó Ele já começou a fazer as fusões dele 2 mil Ó, não sendo equipe Ele vai colocar a carta Ó, me sobrou 600 pontos de vida E ele tem 8 mil Agora a gente vai ter que fazer a virada Vamos tá fazendo aqui A nossa famosa fusão da bruxa Que se eu não me engano Salvou a gente da última vez A carta que ele tem Provavelmente é uma trap cart Que vai ser ativada Tomara que não destrua Isso, não destruiu Isso bem, agora a gente vai tá passando a rodada Ele colocou Provavelmente outra trap cart Vai colocar em defesa Vamos ver o que a gente pode fazer Muito bom Conseguimos equipe E a carta waskland Então já vamos logo pro equipe Primeiro Porque senão ele pode colocar uma carta mais forte Como eu não sei o que aquela carta é Eu vou tá passando a rodada Pra ver o que ele vai fazer Vai permanecer com aquela carta em defesa Com 1700 Vamos ver aqui Vamos tentar desperdiçar essas cartas aqui Fazendo a fusão Esse com esse Com esse Vamos lá O cachorro Agora o guardião Isso, o soldado Vamos lá Vamos lá Vamos tá colocando o soldado em ataque Como Uma isca Outra carta mágica Agora ele ataca o nosso soldado E assim nós podemos atacar diretamente Tentando arrancar Lembrando que eu tenho 100 pontos de vida galera Acabei de esquecer Acabei de lembrar É suicídio Então Vamos colocar esse modo de defesa E atacar o monstro dele Ativando outra trap Falsa trap Vamos continuar 100 pontos de defesa pra mim 8 mil pontos pra ele Lembrando que ele pode ver Ele pode ler a nossa mão E saber as cartas que nós temos Obviamente com cartas melhores Nós só temos cartas de fusões Eu tenho 21 Então vamos desperdiçar aqui As minhas cartas Pra ver se A nossa mão O nosso deck Vai oferecer cartas melhores Continuando o nosso ataque pra ele Agora pode destruir Vamos tá deixando em defesa Pra não perder ponto E passar a rodada Pra assim a gente tentar ganhar Já tiramos 600 pontos dele Tamo indo bem Vamos lá Ele destruiu uma carta nossa Dando continuidade Muito bom Veio essa menina Esse daqui Tinha que vir um tipo animal agora Vamos tá Desperdiçando essas cartas novamente Colocando em defesa Atacando o bicho de 2100 Tirando 500 pontos Diretamente dos pontos de vida dele Vamos ver a jogada dele agora Lembrando que eu tenho Só 100 de HP 100 de Qualquer dano De qualquer tipo de carta Eu já perco o game Muito bom Nós temos aqui o tipo fogo Junto com o tipo pássaro Eu vou tá tentando efetuar aqui Uma fusão Hum Fusão Fusão errada Bom Pano de defesa Carta muito Outra trap Falso Carta muito fraca Eu devia ter fundido com uma De carta mais superior Vamos ver agora a carta Que ele vai fazer a fusão 2300 Oxe Que tentativa foi essa De ele tentar destruir minha carta Talvez ele pensou que ele tinha alguma vantagem Tá Vamos ignorar esse ato Interessante Vamos tá jogando essa carta aqui Ó galera Que muda o solo Como eu fiz na última rodada No último vídeo Aumentando a nossa carta Pra 3100 E 100 Tirando diretamente agora 1000 pontos de vida dele Passando a rodada aqui Não podemos mais atacar E vamos ver A carta que ele vai pôr Muito bem Depois uma carta em modo de defesa Vamos tá fazendo aqui Uma fusão novamente De outra bruxa Que acabou chegando aqui No nosso deck Com o poder de 2100 Vamos tá atacando Com a nossa carta mais forte Que Nunca sabemos O que tem esperado E atacar agora Diretamente nos pontos de vida Com 2600 pontos Lembrando que eu ainda Só tenho 100 pontos de HP Vamos lá Vamos lá Muito bem Essa carta que eu tinha que fazer a fusão Certo Vamos Colocar essa carta aqui Em modo de ataque Atacar com a nossa carta mais forte Destruindo o monstro dele Com a nossa de 2600 Atacando diretamente os pontos de vida E com a minha carta aqui Que acabou de chegar estilo pássaro Atacando por completo Os pontos de vida dele E ele usou uma trap cart Que cancelou a nossa carta Pelo menos Não Deixou ela viva Assim Nenhum monstro dele Podia Ganhar a gente Olha Escapamos por pouco Galera Por pouco Por pouco Vamos lá Vamos ver o que eu posso fazer aqui Realmente Realmente não tem o que fazer Apenas deixando essa carta Em modo de defesa Atacando com a nossa carta mais forte A carta dele novamente E assim Finalizando a jogada Tirando 2600 Dos pontos diretos Dos pontos diretos Dos pontos de vida dele Bom galera É isso aí Esse foi mais um gameplay De Yu-Gi-Oh! Farbden Memories Não sei se foi um gameplay rápido E conseguimos DT aqui o Pegasus Que Com o olho do milênio dele Ele consegue ver as nossas cartas Como Foi apostado Conseguimos o olho dele Para sim aprisionar Nas cartas Isso daí Galera Boa É isso aí pessoal Essa foi A continuação aqui Do Yu-Gi-Oh! Farbden Memories Lembrando que Se vocês quiserem mais Gameplays Dá um like Aqui embaixo E Sei lá Compartilhar Divulgar Comentar também Que divulga a gente bastante E eu acho que é isso aí Esse foi Não sei se foi o rápido gameplay Mas Foi o gameplay que deu para mostrar hoje É isso aí pessoal Para quem gostou do vídeo Dá um like aqui Não esquece É isso aí BRG falando Até a próxima Valeu Tchau Tchau Fui